Volta pra mim, amor Vamos logo se entender Deixa de ser assim Não quis magoar você É bem feito pra mim Faço tudo por você Mas não me arrependo não Sou dos implacáveis do rock O meu amor sempre foi teu Vou deixar você me levar Confio no que prometeu Vamos fazer a festa As brigas vamos esquecer Nossa equipe é pressão Implacáveis do rock Já vai ter tudo é só pressão Implacáveis do rock É equipe do meu coração Implacáveis do rock Já vai ter tudo é só pressão Implacáveis do rock A equipe do meu coração Volta pra mim, amor Vamos logo se entender Deixa de ser assim Não quis magoar você É bem feito pra mim Faço tudo por você Mas não me arrependo não Sou dos implacáveis do rock Que o meu amor sempre foi teu Que o meu amor sempre foi teu Vou deixar você me levar Confio no que prometeu Vamos fazer a festa Vamos fazer a festa As brigas vamos esquecer Nossa equipe é pressão Implacáveis do rock Já vai ter tudo é só pressão Implacáveis do rock É equipe do meu coração Implacáveis do rock Implacáveis do rock Já vai ter tudo é só pressão Implacáveis do rock A equipe do meu coração